Música 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 Esse travesseiro é simplesmente incrível, é totalmente anatomicamente perfeito. Olha só, eu vou mostrar para vocês, vou retirar aqui da capa as regulagens de altura para vocês verem. Por que tem regulagem de altura? Tem pessoas que tem o ombro mais largo, o ombro mais estreito, então o travesseiro tem que ficar exatamente nessa largura aqui do ombro, para a cabeça não ficar assim e nem assim, se o travesseiro for muito alto, porque isso desalinha toda a coluna. Então, vou tirar aqui, tem uma regulagem mais fininha, tá? E uma regulagem mais grossinha. Aí, você vai regular de acordo com o tamanho do seu ombro. Eu vou tirar aqui a capa também, para vocês poderem ver tudo que tem no travesseiro, todas as especificações. Olha, esse travesseiro aqui, ele tem essas bolinhas para dar um suporte melhor para o rosto. Como a cabeça da pessoa é a parte mais leve do corpo, quando a gente está deitado, essas bolinhas vão dar um suporte com maciez. Para o rosto é perfeito. Então, tem também uns buraquinhos aqui, que é para deixar ele mais respirável. Esse encaixe aqui é incrível, porque ele encaixa exatamente no ombro. Dessa forma, é como se você entrasse no travesseiro. Então, se o travesseiro fosse assim, na hora de deitar de lado, mais encolhido, a gente acaba saindo do travesseiro com a cabeça. E aí, fica toda uma parte aqui sem o suporte. E dessa forma aqui, mesmo que você se encolher, você continua com o suporte no rosto, na cabeça, no pescoço. Está tudo com o suporte. Então, por isso tem essa regulagem aqui. E também, essa regulagem faz com que a parte do meio do travesseiro seja um pouco mais funda do que as partes da lateral. Por quê? Porque o rosto, ele faz esse contorno aqui. Então, essa parte aqui fica mais fundo. E essa parte aqui fica igual encostada no travesseiro. Porque nessa parte, o travesseiro é um pouco mais para cima. Então, é o suporte perfeito para o seu sono. Não adianta ter o melhor colchão do mundo se não tiver esse travesseiro aqui realmente inteligente. Ele é incrível, olha. É todo anatômico. Então, é isso. Eu sou Mariana Machado. Sou sleep coach, terapeuta do sono. Tenho bacharelado e licenciatura em educação física. E te desejo uma perfeita noite de sono. E te desejo uma perfeita noite de sono.